Boa noite, senhoras e senhores! 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 11 anos se passaram desde a última vez, mamãe? Desde a primeira vez. Na verdade, a criança já tem 11 anos é filha de preto com gay e é muito difícil. Mas é verdade. Essa é a verdade. De preto, pretinho básico, eu continuo lá. Você cortou o cabelo em algum momento? Eu não fiz muitas coisas, não. Muitas coisas desses últimos 11 anos lá pra cá. É, a primeira presidente mulher do Brasil? Aconteceu. Aconteceu também o meu presidente negro nos Estados Unidos. O Papa é sul-americano, argentino é fofo, terrível. Inclusive, ele é meu caralho, é Jorge Mário Bergório e eu sou da Silva. Amei! Naquela época o dólar o dólar dava pra viajar pra disco. É verdade. Naquela época, cara, eu devia ter pelo menos umas 16 comunidades novos. O Mr. Cabra só uns 15 filhos anjos. O Cabra também? O Cabra. Pois, naquela época ele também tanta coisa legal. Usar croca era legal, por exemplo. Usar croca era uma mesma. O músico da DEMP só passava dele. Só no Brasil, hoje a tomada tem 3 quilos. Só no Brasil mesmo. E só no Brasil toma uma tomada de 7 a 1. O que mais? O Xuxa toma licor? É verdade. É verdade. Mas você pegou gente geral. Eu peguei geral. Você está aqui agora com esse aplauso todo. Com vocês, galera. Muito obrigada. Vamos! Vamos! É isso aí É isso aí Como a gente achou Que você A vida Tão simples É boa Quase assim É isso aí É isso aí É isso aí Os passos vão Deus voar Ninguém reparou na lua A vida sempre continua Eu não sei parar Eu não sei parar De te olhar Eu não sei parar De te olhar Não vou parar De te olhar Eu não sei parar Eu não sei parar Não sei parar De te olhar De te olhar É isso aí É isso aí É isso aí Me acredite De te olhar A quem cometa maldade A quem cometa maldade A quem não sei dizer A verdade É isso aí E o vendedor de flores Ensinar os seus filhos A escolher seus amores Eu não sei parar de olhar Eu não sei parar de olhar Não vou parar de te olhar Eu não me danço de olhar Eu não sei parar de te olhar Eu não sei parar de te olhar Eu não sei parar de te olhar Alguém comenta maldade Alguém não sabe dizer a verdade É isso aí Um vendedor de flores Ensinar seus filhos A escolher seus amores Eu não sei parar de te olhar Eu não sei parar de te olhar Não vou parar de te olhar Eu não me danço de olhar Não sei parar de te olhar Eu 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 não sei parar de te olhar